Brasil Flash TV internacional aqui no Clone Plaza, em Zurique, capital financeira do mundo, e com uma estrela que realmente está brilhantando esse réveillon da Bárbara Dream Party de 2016 para 2017. Já estamos em 2017. Paulo Silva, que prazer. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com você. Realmente é um prazer. Quando me convidou para fazer esse evento maravilhoso, fiquei muito feliz. Realmente é uma emoção estar aqui no Ano Novo da Bárbara. E com tanta gente, com tanta gente boa, com uma família. É energia, assim. É energia muito, muito grande. Muito grande. Muito bom. Quantos anos de palco, Paulo? Refresca aí a gente. Opa! De palco. Sem confessar a idade. Os 28. De palco os 28, mas de Suíça. De palco da Suíça, 23. E parece que o tempo não passou pra você. Você acha? Não, o segredo. Qual o segredo? Qual o segredo? O segredo é ser feliz, viu? Amar. Ser feliz, amar. Fazer o bem. Eu acho que isso aí é o mais importante. E ser feliz. Fazer o que realmente você tem vontade. É isso aí. Manda lá pros internautas um 2017 do Paulo Silva. Bom, gente. Eu desejo vocês um 2017 maravilhoso. Com muita paz, saúde, felicidade. E não esqueça do seu sonho, hein? Não pode nunca no mundo desistir do sonho. Isso é muito importante. Paulo Silva diretamente pra vocês na Brasil Flash Vieto. O WebTV que tem orgulho de ser brasileira aqui na Suíça. E de estar com uma pessoa glamurosa, maravilhosa, vitaminada, faraônica. Paulo Silva.